Bom de Papo 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 O objetivo dessa intervenção é dar uso aos espaços sociólogos que a gente tem aqui no local, que hoje ele é usado como ponto de lixo. Estes pneus aqui serão utilizados para bancos e mesas. Essas mesas serão colocadas nesse espaço para evitar que entre caminhão, onde a gente vai estar construindo um varal comunitário, onde um respeita o espaço do outro. E aí galera, meu nome é Lucas, eu sou do Gênesis da Fronteira, estou aqui por Vitória. O Gênesis da Fronteira visa realizar mutirões para ajudar as comunidades carentes. Então hoje eu estou aqui e estou muito feliz realmente de estar colaborando com a comunidade, de estar aumentando a qualidade de vida deles. E nesse momento a gente está preparando aqui a colocação vertical com as garrafinhas e com pallets. Uma parte da ação que a gente fez foi confeccionar esses imãs de geladeira no horário que o caminhão de lixo passa nas ruas, para as pessoas se conscientizarem e colocarem o lixo na calçada de casa antes do caminhão passar. E é isso aí. Isso é comunidade, é parceria, é união, é grupo. Comunidade é trabalhar, tocar a mão na massa e ir em prol da comunidade. Parabéns ao grupo. Esse é o verdadeiro, é a liberação comunitária. Isso é importantíssimo, porque o trabalho que você fez ali é uma coisa que pode realmente ajudar, porque a comunidade, às vezes o cara joga porque é vício mesmo, já está dizendo ponto viciado de lixo. O cara não está nem aí, ele suja a rua dele mesmo e depois ele vai falar mal do político, do prefeito que não limpa a rua. Aí o cara dá, o prefeito não limpa a rua, mas foi ele que sujou a rua, se tem o lugar correto para colocar o lixo. Hoje em dia a gente fala de meio ambiente, a gente pode separar o lixo já em casa para poder ajudar a coleta de lixo. E as pessoas jogam lixo onde não devia. Isso às vezes não é o caso de resistência, mas acontece em outros bairros que inundam o bairro quando chove, porque tem valão no meio do bairro, em Vila Velha isso acontece muito. Então é uma coisa que conscientiza a população, que é o trabalho de vocês, não é Fabiano? Sim. Inclusive a gente tinha um ponto, o maior ponto viciado do bairro Joana Dark, que foi citado aqui, era ao lado de uma escola. E no final do... em dezembro do ano retrasado, chegou lá um caminhão com casca de crustáceo, cirio, galagosta, imagine como foi a virada do ano daquela comunidade, sentindo mau cheiro. Chamou a gente, foi daí que surgiu o Joana Dark em Foco, viu a gente, conversamos, fomos lá, juntamos os moradores de resistência de Joana Dark, fizemos um mutirão. Hoje tem lá uma pracinha que é feita com pneus, cordas velhas, bem ornamentada, e a própria comunidade no entorno que faz, que cuida daquela pracinha. E as pessoas que viam ali um ponto viciado de lixo, já passam, procuram em outro lugar. E a gente continua procurando esses lugares para poder humanizar o espaço. Isso é legal, cara, porque aí a própria comunidade critica a própria comunidade. E a pessoa, aí o vizinho que faz a coisa errada, ele se sente mal, né? Porque ele vai ver na internet uma coisa que ele fez errada, é denunciado por um vizinho. E o bacana é que é assim, qualquer ação que se pensar, não adianta a ação vir de cima para baixo. Porque a prefeitura pode ir lá, o governo pode ir lá e fazer uma ação, e depois ir embora e não tenha continuidade. Para ter continuidade, precisa envolver a comunidade. Então, o bacana dessas ações é isso. O pertencimento e o protagonismo, ele causa isso. Porque os moradores do entorno que vão cuidar disso. É eles que vão fazer a ação e depois vai continuar aquela ação. Por isso, as ações da comunidade em foco, elas são ações que geram um retorno. Porque tem continuidade e a comunidade vai continuar cuidando daquele espaço. E qualquer morador pode publicar o vídeo, porque é um grupo no Facebook, né? Ou é uma página de curtir? É uma página de curtir. Então, ele tem que pedir ao administrador da página para colocar o vídeo lá, é isso? Ele pode, qualquer demanda que a comunidade tiver, tanto a comunidade de resistência, qualquer uma ou outra, ele pode publicar na página, que é aberta, ele pode publicar. E é lógico que a gente avalia... Vai ter avaliação da pessoa que administra a página. É, para não ter ofendendo alguém, enfim. Mas todas as demandas que a comunidade traz para a gente é publicar na página. Então, além dessas demandas, a gente faz um trabalho também que é de valorizar os comércios locais. Então, você tem... Lá em São Pedro, você tinha uma história que era a seguinte, São Pedro é bairro pobre, não é pobre. O que acontece é que você tem a renda local e ela não circula no local. As pessoas trabalham e gastam dinheiro fora. Então, a gente pensou, por que não fazer esse dinheiro circular aqui? Porque você não precisa nem criar uma outra moeda, uma moeda local, não, você não precisa disso. Você precisa fazer o que tem funcionar. Então, a valorização do comércio, como que faz isso? E o comércio hoje em São Pedro é um comércio muito grande, né, cara? Muito bom. A gente faz vídeos falando dos comércios. Então, o próprio comerciante falando do que ele vende, a gente publica na página. Tem grupo de WhatsApp também. Enfim, a comunidade precisa se ver. A partir do momento que ela se vê, é ela falando, ela falando dela. Quando a gente tem ação na comunidade lá, vamos supor, tem uma ação com o CMEI, que é tirar das fotos e a comunidade se vê, ela compartilha, ela marca o amigo e aí gera um boom de visualização muito bacana. Legal. Vamos no Papo de Rua com o Antônio dos Coros e daqui a pouquinho a gente volta para continuar o papo aqui com o pessoal do Comunidade em Foco. Papo de Rua. Ser verdadeiro. A maior dificuldade do ser humano. Por isso que nós estamos aqui no Papo de Rua com essa frase hoje. Você já mentiu? Seja verdadeiro. Levanta o braço. Senhora, a senhora já mentiu? Já mentiu? Não. Pronto, mentiu agora. Olha aí, olha. Acabou de falar uma mentira. Ô mulher, tu quer mentir para mentiroso? Já mentiu? Não. Pronto, dois mentirosos acabaram de passar aqui agora, querendo me... Olha só. Mentiroso! A senhora já mentiu? Já mentiu alguma vez na vida? Mentiu o quê? Mentiu, mentiu, mentirosa. Mentiu? É, nunca mentiu. Acabou de mentir agora aqui essa senhora. Inventou a primeira mentira da vida dela. É verdade, né? Ela viu, hein? É isso aí, é isso aí. As pessoas que não levantam o braço é porque são analfabetas, elas não sabem ler. É porque mentir todo mundo mente. Olha, ela entendeu agora ali, a moça. Levanta o braço aí para a gente ver. Pronto. Pode ler, pode ler, pode ler. Agora levanta o braço, seja verdadeira. Vai dizer que nunca mentiu. Pronto, agora eu vou acreditar nisso. Motorista mente que é logo os dois braços. As pessoas têm dificuldade em admitir que mente. Olha, é uma dificuldade muito grande. Por exemplo, meu amigo, por favor, leia aqui. Seja verdadeiro. Seja verdadeiro. Seja verdadeiro. Seja mentir. Levanta o braço, então. Pronto, é isso aí, assuma. Tô esperando. O quê? Seja mentir? Seja verdadeiro. É. Então levanta os braços, os dois, logo. Pronto, é isso aí. Acaba verdadeiro, é isso. Por que as pessoas têm tanta dificuldade em admitir que mentiram? Vergonha. Vergonha? É. Mas todo mundo menta, né? Verdade. Às vezes é uma mentirinha de nada, mas é uma mentira que prejudica os outros. Claro. Mas tem que parar, porque a gente fica cobrando verdade dos políticos, porque a gente não é verdadeiro também. Exatamente. Não é isso? É assim em casa, né? É isso aí. Valeu aí, cara. Seja verdadeiro, olha. Eita, gente, eu já mudei de lugar e também queria mudar de assunto rapidinho. Quero fazer as suas compras com facilidade e ainda ter muito mais vantagens. Basta fazer os cartões da casa. Só com os cartões da casa você tem até 50 dias para começar a pagar, além de contar com o programa Fidelidade para saques sem juros. E ainda a parceria com o Multifidelidade, onde suas compras podem virar prêmios. Tá esperando o quê? Faça hoje mesmo o seu cartão da casa, nada a casa financeira mais próxima de você. Ele fica pronto na hora. Ou então, você pode ligar. Olha, para o 4002-3210, nas capitais e regiões metropolitanas, e 0800-285-8003, nas demais localidades. Cartões da casa. Isso sim é cartão! Mais crédito, mais confiança. Eu gostaria de compartilhar com você uma grande oportunidade para na vida poder crescer, tendo uma renda extra de verdade. Por isso, eu lhe apresento o Grupo Rinode, a conquista da sua liberdade. Eu falo de uma empresa com produtos de cosméticos, perfumaria, bem-estar, maquiagem, higiene pessoal, que na sua vida pode proporcionar uma mudança radical. Faça como eu, que depois de me cadastrar, uso só os melhores produtos. Sabonete, shampoo, espuma de barbear, desodorante, perfume, creme dental, gel e maquiagem, na hora que vou gravar. A Rinode ainda tem mais de 500 produtos de qualidade incomparável para a nossa vida melhorar. O Grupo Rinode tem a missão de oportunidades oferecer para todos mudarem de vida. E com um consumo inteligente, perceber que além de economizar, uma renda extra vai receber. Venha conhecer. Eu sou o Rinode. E você? É isso aí, gente. A Rinode realmente pode mudar a sua vida. Mudou a minha, de muitos amigos, e também vai mudar a sua. Ligue agora ou entra no WhatsApp 027-998-376092. 027-998-376092. Eu sou o Rinode. E você? Legal, meu amigo, minha amiga do riso de volta aqui no Bom de Papo, para a gente continuar o papo com Gilmar e Fabiano, do Comunidade em Foco. Começou com Resistência em Foco, hoje já são mais de 13 comunidades espalhadas por toda a Grande Vitória. Não só na capital, tem também nas outras cidades. Tem na Serra, Vila Velha, Cariacica. Isso está crescendo, né? Está crescendo. Agora, como é que funciona, Gilmar? A pessoa, ela entra em contato com você e aí você ensina a pessoa como é que faz o vídeo, como é que é dita, como é que publica. Às vezes tem gente que tem noção de jornalismo, né? Eu imagino que deve ter gente que é jornalista mesmo, que já sabe escrever um texto bacana e tal. Mas tem gente que não sabe. Aí você prepara essa pessoa para isso, você autodidata, mas uma coisa muito legal, porque o cara, eu já mostrei aqui, que ele desenvolve a própria ferramenta, como é o estabilizador da câmera aqui, do celular. Aí você prepara essa pessoa, a pessoa vai lá e ela vira administrador da página. Exato. Então, o morador de outros bairros nos procura. Primeiro ponto, a gente avalia se ele é protagonista. Não adianta criar uma página e a pessoa não ser protagonista. Protagonista significa que o cara é uma pessoa que no bairro tem o respeito da população. É, ele tem seu atuante. Ele precisa desenvolver ações na comunidade. Então, é assim, a gente cria a página, cria lá a arte com o nome do bairro dele e bota ele como administrador. Então, naquela página, ele é administrador, as pessoas que estão com ele são administradores e a gente também administra. O bacana é que quando ele publica uma ação, alguma demanda na página dele, vai para todas as outras páginas. Então, não só o bairro dele fica sabendo, mas todas as outras pessoas que estão nas outras páginas também passam a saber do que está acontecendo no bairro dele. Isso é muito legal, cara. E tem alguma coisa, assim, que você falou do comércio no bloco anterior, no caso de vocês, em São Pedro ali, que é próximo ao bairro Resistência. Mas tem alguma coisa de, quando vocês precisam de um pedido, uma pessoa da comunidade está precisando de alguma coisa, às vezes um problema de saúde ou um outro tipo de problema, através do Comunidade em Foco, do Resistência em Foco, do São Pedro em Foco, enfim, das comunidades que fazem parte da rede Comunidade em Foco. Há essa coisa de também fazer pedido e ser atendido pelo comércio, pelos empresários locais? Como é isso? Tem, tem sim. A gente tem uma ação que é, a gente tem uma cama hospitalar, tem muleta, e a gente não dá, a gente empresta. Então, mas, às vezes, chega pedido de coisas que a gente não tem. Então, aí a gente publica na rede toda pedindo ajuda, sempre a gente é atendido. Você tem os comércios que podem ser parceiros, mas você também, enfim, qualquer pessoa pode ser parceira da rede. Você tem situações de pessoas que estão desempregadas, por exemplo. Então, a gente publica o currículo dele, para as pessoas saberem que ele precisa. Isso é muito legal, né? Porque, às vezes, o cara está precisando até de uma pessoa para trabalhar no comércio dele, ali no bairro mesmo, o cara está ali do lado, doido para trabalhar, e essa comunicação é o que falta. É o que falta ao mundo, comunicação, né, cara? É, exato. Isso é uma coisa muito legal. Você também estava me falando que vocês estão agora com uma demanda, vocês estão precisando de ajuda para uma demanda, né? Que é a questão de pintar uma escadaria lá, como é? É, a gente está com um projeto chamado Pintando o Nosso Caminho, que é pintar a escadaria. Assim, não é só pintar, é humanizar esses espaços. Geralmente, assim, Lagrões São Pedro tem muitas escadas. No bairro existente, são 12 escadas. Então, qual é a nossa intenção? É que os moradores cuidem desse espaço, humanizem esse espaço. Então, a gente precisa pintar esses locais. Então, a gente está precisando de tinta. A gente não tem condição financeira de comprar. Então, a gente está precisando de tinta. Até faz o pedido para quem... Se algum empresário estiver assistindo agora e quiser doar, eu acho que é uma coisa super bacana, porque às vezes tem tinta aí, que está até quase vencendo na loja, o cara não vendeu, né? E aí, uma ajuda que pode dar ao bairro Resistência, que é um bairro super bacana, muito querido. E aí, eu até vou emendar a pergunta aqui ao Fabiano. Quando eu recebi o release do Comunidade em Foco, da rede de Comunidade em Foco, aí colocou lá que você era o mentor político. Qual é a função do mentor político numa rede de Comunidade em Foco? Então, Antônio, Rocine, a gente vê que só a vontade da comunidade não é o suficiente para que a gente possa fazer algo mais. Daí surgiu no grupo a necessidade e a percepção de que se tiver alguém inserido no meio político, que tenha o poder realmente, a diferença vai ser muito maior. A gente vai poder fazer muito mais. Então, é isso. A gente está vivendo um momento hoje... Além de publicar, tem que ter alguém que vai lá e cobre, né? Que cobre, entendeu? Isso. A gente está vivendo um momento hoje na política que todo mundo está escorraçando os políticos e nós estamos no caminho inverso. A gente quer entrar para mostrar e para fazer diferença. O que nós fazemos na nossa comunidade, a gente quer espalhar isso. Tem um potencial de espalhar para todo o nosso Estado e o nosso país. Então, isso é o mentor político. Eu acho o projeto sensacional, assim. Queria parabenizar vocês, desejar que o projeto cresça mais. Quem quiser entrar em contato com você, Gilmar, que é o cara que realmente administra todas as páginas junto com o Fabiano, como é que faz? Entra em contato a unha? É, pode entrar em contato via página mesmo. Você pode ir através de qualquer página. Resistência e Foco, Santa Marta em Foco, enfim, qualquer página pode entrar em contato conosco lá. E aí você faz parte das outras páginas também. Todas as outras. Você sempre acompanha as outras páginas também. A gente acompanha exatamente para dar visibilidade mesmo às outras comunidades. Então, é aquilo que eu falei, quando uma publica, vai para todas. E esse é também o meu papel de recompartilhar nas outras comunidades. Legal. Parabéns para vocês. Uma iniciativa super legal. Uma coisa que é sem fins lucrativos, que eu acho que é o mais importante de tudo isso. Porque quando a pessoa coloca um negócio disso, você diz, não, o cara está querendo ganhar dinheiro. Aí as pessoas já começam a falar mal, porque parece que é proibido ganhar dinheiro nesse país, né? É um negócio meio louco. Isso é um trabalho voluntário. Mas é um trabalho voluntário super bacana e realmente merece ser valorizado. Por isso que a gente convidou vocês para vir aqui, para poder dar mais visibilidade da forma que a gente possa fazer aqui no nosso programa Bom de Papo. Muito obrigado. A gente agradece o sucesso aí. Rocine, muito obrigado. Eu queria deixar uma camisa do comunidade com você. Uma honra receber esse presente aqui. É bom a nossa ver você um dia com a gente. Vamos, vamos vestir. Vou fazer um vídeo e vou mandar lá. Tá bom? Legal. Aqui, obrigado pelo presente que eu ganhei aqui do Comunidade em Foco. E você de casa, fica com muita sorte, saúde, sonhos, sucesso e sorriso sempre. Amanhã a gente está de volta aqui no Bom de Papo com muita fé em Deus. Muito obrigado. Valeu demais. Bom de Papo E você se divertiu Um programa de verdade Pra você que é nota mil Entrevista pegadinha Tá na rua e é legal Um programa de verdade Com humor e alto astral É Bom de Papo Bom de Papo Entrevistas alto astral É Bom de Papo Bom de Papo Tudo rojo e bem legal É Bom de Papo Bom de Papo